E a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos discursou durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. No pronunciamento, Damaris Alves fez um balanço das ações do governo brasileiro no combate à pandemia, dos números da vacinação contra a Covid-19 e da ajuda à população mais vulnerável, com o auxílio emergencial e, mais recentemente, com a criação do Auxílio Brasil. A ministra ainda citou a criação do Sistema Integrado de Direitos Humanos, a defesa da Amazônia e dos povos indígenas e o acesso à água para a população do semiárido por meio da transposição do Rio São Francisco. Por fim, Damaris Alves ressaltou as ações de proteção a crianças, adolescentes e idosos e as medidas de combate à violência e pela defesa da paz. Apresentamos todos os relatórios do cumprimento dos tratados de direitos humanos de que somos parte. O governo brasileiro reitera, sim, o seu compromisso com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e com o pleno funcionamento do Estado de Direito. Reiteramos nosso desejo de que a paz impere em todos os países.